Estás a ouvir o quê? Pronto, só para mostrar a Haruki aos quatro mesinhas. Olá pessoal, vídeo novo para mostrar as novas aquisições que chegaram cá a casa desde meados de Natal, mais ou menos, portanto alguns destes livros podem ser entendidos como prendas de Natal, de mim para mim. E começo aqui por um, que eu entretanto já falei, que chegou cá a casa em Janeiro, que eu já li então no mês de Janeiro, por isso é que foi falado num dos vídeos mais recentes aqui do canal, que é o Reunion, do escritor alemão Fred Ullmann. Maravilhoso, uma pequena preciosidade, um livro mesmo muito pequenino, mas que mesmo assim no final surpreende, acerca da amizade e acerca de como as pessoas que nós achávamos, conhecíamos, ainda assim nos conseguem surpreender. E aqui pela positiva, talvez. Depois numa ida ao Porto para nos despedirmos de um amigo nosso que ia viajar, permanecer na Holanda durante um período, em trabalho, nós fomos ao Teatro Nacional de São João, que estava a ter uma venda de livros de teatro, precisamente, e trouxemos aqui alguns livrinhos diferentes. Portanto, do Eugene O'Neill trouxemos Jornada para a Noite, este era um dramaturgo. Fica difícil explicar aqui muito acerca do Eugene O'Neill, seria um dos grandes dramaturgos americanos do seu tempo. E, só para contextualizar aqui um bocadinho, a filha deste escritor em particular esteve prometida, ou noiva, ao escritor J.D. Salinger. E, se vocês conhecerem um bocadinho da biografia do Salinger, sabem de que forma é que esse romance terminou. Enfim, temos aqui uma frase de George Senna, aliás, um pequeno comentário que diz Não sei quem disse que os grandes dramaturgos acabam sempre por escrever a peça essencial das suas vidas, a que representa mais que nenhuma outra o exame de consciência, a confissão, o juízo final. Essa peça, que se não é a última, é como se fosse, constitui como um testemunho espiritual em forma dramática uma exposição crítica da vida humana dedicada ao teatro, ou que é o mesmo do teatro identificado com a vida. Portanto, e posso ler também aqui uma mini-biografia que eles incluíram na contracapa, que diz que Eugene O'Neill nasceu em Nova Iorque em 1888, autor de mais 30 peças, entre as quais se destacam Desire Under the Helms, de 1924, Morning Becomes Electra, de 1931, e Long Day's Journey Into Night. Eugene O'Neill é considerado um dos grandes dramaturgos do nosso século, em 1936 é galardoado com o prémio Nobel, escrita em 1940, Long Day's Journey Into the Night, Jornada para a Noite, que é este livro aqui, foi publicada e levada à cena em 1956, três anos depois da morte de O'Neill. Cá está. Depois, de Molière, O Misanthropo, uma peça bastante conhecida, esta é uma edição muito bonita e simples do Teatro Nacional de São João. Mais recentemente este livro foi publicado pela Quetzal, se não estou em erro, portanto era uma peça que eu já queria há algum tempo. Ah, só para dizer, todos estes livros foram comprados com enorme desconto, estes livros estavam a 1, 2, 3 euros por aí. Portanto, sim, foi uma feira que valeu mesmo muito a pena. Portanto, O Misanthropo, de Molière. E teatro é, infelizmente, um estilo que nós habitualmente não lemos assim tanto, nem temos assim tantas obras de teatro nas estantes. Pronto, tentamos remediar um bocadinho isso com esta promoção. Da Maria Velha da Costa temos esta peça Madame, ok? Cá está, também bastante económica, com muito desconto. E deste escritor, penso que também alemão, creio que sim, Heinrich von Kleist, o Príncipe de Homburgo, com tradução e posfácio, da também escritora portuguesa Luísa Costa Gomes. Uma edição de Attica, teatro, também pertence aqui à Babel e tem aqui uma chancela também do Teatro Nacional de São João, como não podia deixar de ser. Também uma edição bastante bonita, esta ainda dentro do plástico. Eu posso desde já dizer que este livro novo, este book haul, este conjunto aqui de livros que foram aquisições mais recentes, será dos mais bonitos que eu alguma vez trouxe aqui para o canal. Aproveitamos também uma promoção, penso que na FNAC, a FNAC esteve com uma promoção de preços mínimos, com livros mesmo muito económicos, promoções de 50%, 60% e fizemos questão de trazer alguns e um deles foi um favorito da vida, sem dúvida, que é Jude The Obscure, Judas, o Obscuro, do escritor Thomas Hardy. Portanto, eu este livro já li há algum tempo, peço desculpa que estou aqui com pelitos de ar aqui, já li há algum tempo numa edição pobrezinha da, não sei se era da Sábado ou da Visão, qualquer coisa assim, dos escritores não Nobel, enfim, e já justificava uma edição muito mais bonita e sim, podem ver aqui, este é um Clothbound da Penguin, exatamente, Penguin Classics, tem uma capa mesmo muito bonita, ainda é um senhor calhamaço, ele nesta edição tem cerca de 500 páginas, não chega, mas está perto disso e é um livro sensacional, então deste escritor maravilhoso que eu quero continuar a explorar, mas sim, já justificava uma edição, uma nova edição deste livro aqui nas estantes. Mais recentemente o Emanuel também teve a oportunidade de ler e também adorou. Depois, continuando então aqui nos livros bonitos, temos uma nova edição do Clássico do F. Scott Fitzgerald, The Great Catsby, esta é uma edição também da Penguin, penso eu, exatamente, chama-se Penguin Vitae, assim, muito bonita, em capa dura, relativamente pequena, portanto tem o tamanho mais ou menos da minha mão, e em termos de pormenores também está muito bem conseguida, portanto mistura aqui o cinzento com verde e dourado, não sei se dá para perceber aqui os reflexos dourados da edição e também estava bastante económica, penso neste caso na Amazon ou na FNAC, já não tenho a certeza, mas sim, compramos estes livrinhos todos com promoção. Depois é ainda na FNAC uma grande promoção deste livro e passo já a dizer que sim, que vou fazer possivelmente um sorteio do livro que eu recebi aqui há uns tempos, porque depois percebi que aquilo era uma versão abridged deste livro da Selma Lagerlof, A Maravilhosa Viagem de Nils Olgerson. Portanto, eu depois vou sortear aquela edição que eu tenho aqui nas estandes, este exemplar é dessa estante editora, uma edição bastante bonita, como vocês conseguem ver, deste género de edições nós temos também os três mosqueteiros e sim, pronto, se é para ter a obra, ao menos que tenhamos a obra completa. Depois a outra eu vou então sortear e a seu tempo aí de anunciar o sorteio aqui no canal. Continuando ainda nas aquisições que vieram da FNAC a preços bastante convidativos, temos Todas as Fábulas, de Luís Sepúlveda, um escritor do qual eu não li absolutamente nada. Infelizmente o Luís Sepúlveda, enfim, faleceu na altura do começo da pandemia, tinha estado aqui num festival literário muito conhecido do norte do país, o Correntes de Escrita, e sim, portanto, na altura ficou com Covid e infelizmente a trajetória da sua doença não foi mais positiva e acabou por falecer. É um escritor bastante lido, eu diria, cá em Portugal, e as suas fábulas são histórias que as pessoas leem com bastante agrado e eu infelizmente ainda não conhecia nenhuma e a Porta Editora fez questão de reunir todas essas fábulas numa única edição que me parece a forma mais adequada de ter aqui os livros. E essas fábulas chamam-se História de uma Gaivota e do Gato que a Ensinou a Voar, História de um Gato e de um Rato que se tornaram amigos, História de um Caracol que descobriu a importância da Lentidão e História de um Cão chamado Leal. Cá está, uma edição também bastante bonita, com algumas ilustrações. Conseguem aqui ver? Muitos gatinhos. Cá está, muito bonita. Ainda dentro das edições bonitas, esta era uma edição que eu já queria há algum tempo, era uma edição comemorativa dos 50 anos e eu pensei, ok, esta edição ainda vai estar aqui disponível durante algum tempo, tenho tempo para a comprar e a verdade é que depois comecei a ver que já não havia em lado nenhum. Ela deixou de estar nas livrarias que eu visitava com maior frequência, Ampere Trans, Fnax e coisas assim, e eu decidi, não, pronto, isto tem que andar atrás dela, a próxima vez que havia ir, trago-a. E nessa ida, então, ao Porto, nós fomos à livraria Leia, na Latina, e eles tinham lá um exemplar ainda, e eu fiz questão de trazer este livro de lá, que é, então, as novas cartas portuguesas das escritoras Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa. Cá está. Estas três escritoras, mais conhecidas como as Três Marias, que tiveram depois um processo por conta da publicação deste livro, e, sim, tenho aqui também uma introdução da escritora Ana Luísa Amaral, poeta, uma escritora da qual eu gosto bastante e da qual já tive a oportunidade de ler alguns livros, e, sim, finalmente tenho esta edição. É certo que também havia a outra, da Dom Quixote, mas não é tão bonita quanto esta. E eu fiz questão de ter, então, esta edição em capa dura, comemorativa dos 50 anos, mais uma vez. Portanto, propõe-se a ser uma espécie de cartas portuguesas, de Mariana Alcoforado, para o século XX, ou para a modernidade, digamos assim. E, como é lógico, ali no período da ditadura foi considerado obsteno, e elas ainda passaram um bocadinho, mas o certo é que foram grandes senhoras da cultura, e que primaram, então, não só por serem disruptivas, não é, e por remarem contra a corrente, mas por irem mais longe na luta pelos direitos das mulheres em Portugal. Depois, mais recentemente, penso que esta foi a aquisição mais recente, exatamente, das que estão aqui, pelo menos. As Histórias Apócrifas, das Mil e Uma Noites, este aqui ainda vem selado, da E-Primatur, portanto, será o último volume que a E-Primatur publica, das Mil e Uma Noites. As Mil e Uma Noites, eles têm publicado em volumes em capa dura, mas o primeiro, o segundo e o terceiro volumes têm todos um design semelhante. Este aqui é considerado um volume apócrifo, porque nós não sabemos muito bem a origem destas histórias. Se foram inventadas por Antoine Galin, se realmente foram contadas por este tal Ana Diab, não se sabe muito bem de onde é que isto vem. O certo é que algumas das histórias mais conhecidas das supostas Mil e Uma Noites vêm aqui destes apócrifos. Portanto, histórias como o Alibaba e os Quarenta Ladrões, histórias como o Aladino, coisas assim, vêm daqui destas histórias. Penso que sim, que o Alibaba será das apócrifas e não das Mil e Uma Noites mesmo. Mas posso estar errado. Ainda não tive a oportunidade de ler, como vocês hão de imaginar. Fiquei um bocadinho triste ao perceber que a E-Primatur, pronto, é uma editora com uma proposta interessante, mas mesmo assim deixa um pouco a desejar. Tem aqui um erro na contracapa. Eles escrevem assim. Se foram contados pelo mercador sírio, inventadas por Galin ou faziam parte de um manuscritos que se terá perdido, de um manuscritos. Pronto, enfim. Fica um bocado... É um bocadinho decepcionante perceber que não tiveram sequer o cuidado de confirmar que o texto da contracapa estava correto. Mas pronto, são coisas que podem acontecer aos melhores, mas tendo em conta o preço dos livros cá em Portugal, acho que se exigia um trabalho com mais rigor. Continuando aqui nas edições bonitas e maravilhosas, temos finalmente cá em casa o diário de Anne Frank, numa edição da Livros do Brasil, uma edição que se propõe a ser uma espécie de facsímil do diário original, se bem que não é, não é? Porque estamos a falar de uma edição em capa dura, mas pelo menos aqui em tons de capa e própria imagem. E acho que tem aqui uma imagem do diário original desta menina. Toda a gente conhecerá a história, digo eu. Portanto, deixem-me ver se eu encontro... Agora vai ser difícil encontrar aqui a fotografia. Deixem-me ver se está junto com as outras. Porque aqui no centro tem algumas fotos. Sim, mas está aqui. Portanto, o diário dela original seria este. E a capa propõe-se a copiar, então, ali os tons do diário original do caderno de Anne Frank. E se temos este livro em mãos, foi muito graças ao pai de Anne Frank, que soube, bem, explorar aqui o potencial da filha, não é? Que, mais do que fazer um simples registro do seu dia-a-dia, soube mostrar como é que será o começo de uma potencial escritora. E eu acredito, piamente, tendo lido aqui algumas passagens, que se Anne Frank tivesse sobrevivido, muito provavelmente ter-se-ia tornado uma escritora. E é uma escritora. Tendo esta obra, é, sem dúvida, uma das grandes escritoras do século XX, pelo menos, das grandes escritoras do século XX, porque produziu uma obra definitiva desse século. Continuando, fizemos questão de trazer aqui mais um livro do escritor Andrew Solomon. É um escritor de ensaios, de obras de não-ficção. Nós já tínhamos cá O Longe da Árvore, um livro que já está por ler há mesmo muito tempo, da Quetzal, mas que muito me interessa e, apesar de estar ali por ler, eu sempre que olho para ele fico triste de não ter pegado naquele livro. E a Quetzal, mais recentemente, reeditou O Demónio da Depressão, que também é deste escritor. Eles tinham uma edição bastante bonita, azul, mas que, entretanto, tinha esgotado e eles agora editaram o livro com esta outra capa. É um livro que também muito nos interessa, em que, deixem-me ver o que é que diz aqui, este é o Grande Tratado sobre a Depressão, numa leitura acessível a todos os leitores, e, ao mesmo tempo, é o relato pessoal da batalha do autor contra a depressão crónica, uma ameaça letal para mulheres e homens de hoje. Foi finalista do Prémio Pulitzer e venceu o National Book Award. Portanto, sim, é um calhamaço imenso, de 800 e tal páginas, mas, pronto, às vezes iludo um bocadinho porque aqui as últimas cerca de 200 páginas são referências. E assim se vê o trabalho exaustivo que teve lugar para a produção aqui deste livro tão grande. Depois do poeta David Mourão Ferreira, trouxemos esta nova edição de Um Amor Feliz, que é o seu único romance. Portanto, deixem-me ver o que é que diz aqui, exatamente. O único romance publicado em 1986 por David Mourão Ferreira recebeu o aplauso geral da crítica, tendo acumulado o Grande Prémio de Romance da Associação Portuguesa de Escritores, o Prémio de Narrativa do Pen Club Português, o Prémio Dom Dinis e o Prémio de Ficção do Município de Lisboa. Essa quase unanimidade foi confirmada por um amplíssimo número de leitores de consecutivas edições. Talvez pela ambiguidade do título, o livro abre-se a uma sedutora pluralidade de interpretações, todas elas deixadas em suspenso. O Amor Feliz será o que se concretiza na relação entre Ferdinão e Y, entre o autor e a narratária, ou antes, com essa matéria mais carnalmente incorpórea, a feminina multidão das palavras, as que se entregam e as que se esquivam. Cá está. Não sei. Acho que, por ser um livro com uma edição bastante recente, não sei até que ponto é que ele estaria disponível, não me lembro de alguma vez ter visto ou ter lido alguma opinião deste livro em particular, mas fiquei com bastante curiosidade desde o momento em que o vi nas livrarias e fiz questão de o trazer. Como é lógico, um dia vou gostar muito de ler e de ter também a poesia de David Morão Ferreira, também publicada pela Assyria Alvim. Por fim, concluir aqui a aquisição dos ensaios de Montaigne, pela Eprimatur também. Portanto, este ano, não, ano passado, a Eprimatur publicou o segundo volume dos ensaios de Montaigne. Finalmente temos tudo cá editado em português. Oxalá esta edição seja recomendável. E sim, portanto, cá está tudo. Deixem-me cá ver o que é que diz aqui. Portanto, os escritos entre 1570 e 1592, os ensaios de Montaigne partem de um propósito identificado pelo autor logo no primeiro volume, publicado em 1580. Registrar alguns traços do meu caráter e dos meus humores. Neste segundo tomo, que agora se publica, vemos a continuidade deste intento, cumprido com igual dimensão filosófica e num registro sempre fluente e claríssimo. A análise que Montaigne faz de si mesmo é, por conseguinte, uma análise do ser humano em geral e uma reflexão profunda e lúcida acerca daquilo que une os homens de todos os tempos. Por essa razão, tanto podemos encontrar ensaios sobre temas comezinhos, como da mandriice, da presunção, da embriaguez, ou acerca de assuntos mais conceptuais, veja-se dos livros, da liberdade de consciência ou da crueldade. Cá está, os ensaios todos de Montaigne, finalmente cá em casa. Depois aqui, mais três livros que vieram das promoções da FNAC. Estes livros vieram juntamente com outros que eu agora já não consigo identificar. Mas sim, livros que estavam mesmo muito económicos e que nós queremos conhecer estes autores. Portanto, não havia grandes motivos para os deixar ficar na FNAC. Pronto, fizemos aqui esse investimento, demos-nos essa prenda de Natal. Que é, então, o Kenzaburo Oe, Prémio Nobel da Literatura Japonês, Morte pela Água. Este, penso que será um romance meio que autobiográfico, acerca de um escritor, o célebre autor Kogito Choko, que se vê confrontado com uma história que parece ser incapaz de escrever. O livro que tanto se esforça por fazer avançar, pretende explorar a relação turbulenta que teve com o pai e a culpa que continua a sentir por não ter estado presente na noite em que, em dias de Segunda Guerra Mundial, o rio da aldeia extravasou das margens e o pai se afogou. Cá está. Grande romance deste vencedor do Prémio Nobel, com as suas mais de 400 páginas, também um grande falha massa, e o Kenzaburo Oe é este senhor aqui. Mais um escritor japonês a conhecer. Eu gostava que eles editassem Banana Yoshimoto. Tinha imensa curiosidade de ler essa escritora japonesa e, sinceramente, acho que não há assim muitos livros dela cá publicados, ou pelo menos facilmente disponíveis em Portugal. Talvez um dia recorra a edições em inglês. Depois do E.E. Cummings, o quarto enorme. Portanto, este, segundo aqui, a contracapa, é o mais notável trabalho em prosa, realizado por E.E. Cummings, é também uma das grandes obras literárias norte-americanas que emergiram da Primeira Guerra Mundial. Depois temos aqui também uma frase de F. Scott Fitzgerald que diz de todos os trabalhos realizados por jovens surgidos desde 1920, apenas um livro sobrevive, o quarto enorme, de E.E. Cummings, assinalou F. Scott Fitzgerald. Portanto, e depois ainda diz aqui mais qualquer coisa, é a expressão de um espírito irreprimível perante a brutalidade da guerra, ilustrado com os desenhos feitos por Cummings durante a sua prisão em La Ferté-Massé e é editado de acordo com os critérios estabelecidos pelo autor. Este é um livro marcante que fica agora acessível pela primeira vez aos leitores portugueses. E Cummings também seria um poeta cuja poesia é bastante utilizada naquele filme que vocês conhecerão sem dúvida, o Clube dos Poetas Mortos. Acho que é assim, o Sociedade dos Poetas Mortos. Não tenho a certeza como é que ficou cá em Portugal. E, por fim, último livro, um grande calhamaço, o livro de Salman Rushdie, Uma Memória, Joseph Anton. Portanto, este foi o livro que o Salman Rushdie escreveu para contar o período da sua vida em que percebeu que tinha uma fatua contra si. Portanto, uma sentença de morte contra si e depois como a sua vida mudou. Desde a escrita deste livro, o Salman Rushdie, não sei se vocês estão recordados, mas não foi assim há tanto tempo, sofreu um ataque ainda motivado pelas mesmas razões, pelo facto de ele ter escrito os versículos satânicos. E esse ataque deixou-o com sequelas bastante graves, principalmente ao nível de uma vista, se não estou em erro. E, na altura, foi uma notícia que circulou o mundo. Porticava por ser um atentado contra a liberdade de expressão, que tem que ser um direito de todo o ser humano. E o Salman Rushdie, apesar de ser um escritor bastante aclamado, bastante célebre, não dá o direito a ninguém de exercer a sua opinião nos modos como fizeram, ou como acabaram de fazer. Portanto, este livro acaba por retratar esse período em que ele tinha a sentença de morte, mas não chega a falar sobre esse tal atentado. Nós temos vindo a adquirir livros do Salman Rushdie, portanto, temos agora este, temos os versículos satânicos, temos também um livro de ensaios, entre outros, e é um escritor que eu vou gostar bastante de explorar, este em particular estava mesmo muito, muito económico para o livro que é um livro mesmo muito grande e a FNAC tinha um preço fenomenal, teve que vir cá para casa. Portanto, as aquisições foram estas, foram imensas. Se vocês já tiverem lido algum destes livros, comentem, por favor, na caixa de comentários, digam o que é que andam a ler, se ficaram curiosos com alguma edição, qual é que vocês acharam mais bonita, podem dizer isso também e vemos-nos então no próximo vídeo. Ok? Tchau pessoal!